Olá, minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma envolvendo o cantor Wesley Safadão, onde ele estava se apresentando na Arena Itu, pelo rodeio de Itu, quando tentaram sabotar o seu show e o cantor acabou desabafando ali ao vivo, falando inúmeras coisas e o assunto começou repercutindo nas redes sociais. Muito lamentável a situação e nós vamos debater esse assunto com vocês. Mas antes mesmo, eu gostaria de mostrar a notícia envolvendo o João Gomes, onde o cantor Xangão Cantor vem viralizando nas redes sociais por ter a voz muito parecida com a voz de João Gomes. Inclusive eu postei o vídeo dele cantando lá no meu Instagram, caso você não me segue lá, é arroba Emerson Easley e diversas pessoas deram suas opiniões. Algumas pessoas falaram que parece até demais. Enfim, eu vou mostrar pra vocês Xangão Cantor cantando aqui pra vocês darem uma observada. Levanta cedo para botar que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da série o mote o que merece o meu troféu Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô com o carro Eu peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em braço me esperar Eu peço a uma galera animada Quem gostar de comer água tá em braço me esperar Pois é rapaziada, como vocês viram Ele cantando aí Eu mesmo particularmente achei que sua voz Parece demais com a voz de João Gomes, velho Muito semelhante Parece até também outro cantor que parece Inclusive eu trouxe um vídeo aqui falando sobre cantores Que tem uma voz parecida com a de João Gomes É grandão o cantor Mas esse aí, velho Parece até demais Aquele timbre grave Muito parecido com o de João Gomes Mas e você, achou que parece com a voz de João Gomes Ou não parece? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário ele é super importante E a notícia principal desse vídeo É envolvendo o cantor Wesley Safadão Todo ano aí acontece o tradicional rodeio de Itu E nesse último fim de semana Mais precisamente na última sexta-feira 9 O cantor Wesley Safadão se apresentou aí no rodeio Lá na Arena Itu Ele e diversos cantores sertanejos Também teve a Loki Teve diversas atrações E um fato chamou muita atenção Das pessoas que estavam presentes no evento E das pessoas também Que frequentam aí diariamente as redes sociais Porque o vídeo viralizou O que que acontece? Wesley Safadão estava se apresentando ali Quando de repente ele acabou parando sua apresentação E chamando a atenção ali Onde segundo mesmo Alguém estava querendo meio que sabotar o seu show ali O som, cara, mexendo no som E aí ele falou inúmeras coisas E falou, parece que ia até falar Não sei se era pra Loki Pra alguém trazer o som no seu show e tudo mais Eu achei assim Muito interessante esse desabafo de Wesley Safadão É que ele não levou isso pra casa Se com Wesley Safadão Que é um grande cantor de nível nacional Acontece isso Imagine com os artistas pequenos Eu vou mostrar pra vocês aí O desabafo de Wesley Safadão Para logo depois nós falarmos mais um pouco Sobre esse assunto que vem repercutindo muito Eu acho minutos antes de começar o show Já estava no palco Não sei qual motivo Juro que eu vou procurar saber o motivo Não sei se tem algo a ver com Alguém querendo prejudicar O rodeio de tu Eu acho que o rodeio de tu só acontece Uma vez no ano, correto? Por que querer prejudicar o rodeio de tu, né? A única coisa que eu sei É que a turma do rodeio de tu Eles buscam realizar o melhor rodeio Pra vocês aqui em todos os anos Mas, infelizmente, deve ser alguém Que tá atrás de prejudicar o rodeio Não é só o chão do Wesley Safadão Do Jorge Henrique Rodrigo Daqui a pouquinho o Pedro Sampaio Amanhã tem quem aqui? Alok, tá aqui amanhã? Eu vou dizer pro Alok trazer as caixinhas dele de casa Pra ajudar aqui Mas tem uma coisa que não tem como controlar O público cantando Aí não tem como medir Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Wesley Safadão Desabafando no palco Sobre esse fato muito lamentável aí Que aconteceu no seu show Cara, é muito triste Cara, eu vou falar pra vocês, velho Antes, quando eu não tinha canal Eu não achava que o meio musical era assim Mas depois que eu passei até canal, velho É cada coisa que acontece no meio da música Que só Deus Como é que alguém tem coragem, velho De ir lá tentar fazer algo desse tipo aí Pra prejudicar um show de outro cantor De outro colega de trabalho, velho Muito triste aí Muito lamentável E ainda bem que o Wesley Safadão Não levou isso pra casa Parou sua apresentação ali E falou essas coisas Porque enquanto Aquilo que eu falei Enquanto o Wesley Safadão Que é gigante Acontece isso com ele Imagine com os artistas pequenos Que, poxa, que é o logo Que abre ali o show Imagina o que é que não acontece, né Muito triste isso Mas deixe aqui embaixo no comentário O que é que vocês acharam aí Disso que aconteceu com o Wesley Safadão Pois seu comentário Ele é super importante Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero você no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E atéоже E aí 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 Tchau.